Tá piscando, tá gravando, salve salve, bom dia, bom dia Mais um projeto aqui que nós fizemos É... ao pedido do cliente, ele não queria o cano, né? Saindo com a ponteira ali virada, ele queria uma ponteira Aí fizemos um megafone Com um... Um ácido inoxidado, ficou bem legal, bem legal mesmo E aí, brother? Gostou? Beleza! Então tá bom, é isso aí Vamos dar uma acelerada, nada, tá com a flauta Um trabalho desse aqui, custou pra ele aqui 500 reais É muito barato Coletor e ponteira, não mexe em nada na moto dele Então é isso aí, ficou bem legal o visual também, ficou bacana É a única coisa com esse escape, né? Essa aí é a... a diferença que a gente faz aqui é essa, né? Faz o que o cliente pede E tenta aproximar o mais que der Da... da vontade do cara Meu brother Valeu, valeu, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo